Música Filme Nos Dança de Rui Lopes da Silva tem estreia este quinta-feira ali para sete horas de noite para o Cineclube Mancarra na Palácio de Cultura Ilho do Lobo na Praia Este quinta-feira ali para sete horas de noite tem apresentação de filme Caminho Longe de José Firmino na Centro Cultural de Mindelo Festival de Teatro Sala em Cena já está em cartaz na Ilha de Sal ele também tem domingo programação está na sexta página na Facebook sexta, sábado e domingo tem encontro internacional de capoeira na São Vicente Festival de Literatura Mundo de Salta começa esta quinta-feira ali com atividades no Hotel Belo Horizonte na Santa Maria Livro A Cidadania e o Indigenato de Ivone Brito Monteiro está sendo apresentado dia 19, quarta-feira que está bem na Centro Cultural de Mindelo Este domingo, para sete horas de noite Circo Enigma te apresentam um espetáculo no Auditório Nacional na Praia Sábado, para seis horas de tarde será Miss António Horteta Brissete Eliana São Domingos Pão Exposição Exposição sobre patrimônio construído na cidade de Ribeira Grande de Santo Antão está na Centro Sete Sóis, Sete Luas na Pouvoação Exposição fotográfica só por hoje de Sandro Fonseca está na Palácio de Cultura Ile do Lobo Praia 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 Praia